Tá, eu gosto. Quem não luta não vence. E quem não luta é covarde. É na tempo de lutar. É na hora de lutar. Porque a capoeira não é nossa. Nós passamos por ela, vamos embora e ela fica aí. Parabéns. Ó, o que é que eles vão fazer agora, tá? Eu tomava um aí, viu? Ó, tá vendo? Você tá treinando lá, no bairro? Não fica treinando uma porção de coisa assim, peça em cabeça. Vamos treinar hoje a armada, a lua e isso. Cansou? Agora vamos treinar um pouco de macaco. Volta na armada, volta na meia-lua. Cansou? Vou dar um rolê. Porque sabe, acontece às vezes, você desenvolve muito treinando assim. Mas fica tudo meio, tudo no meio do caminho. Não é nada, você tem que pegar, você tem que pegar quem tá treinando. Porque quando chegar aqui, eu vou querer todo mundo. Faz uma fila aí, faz uma volta por cima, vindo pra cá, que eu quero ver o que tá passando. De cima. Isso. Joga a mão pro trás da cabeça. Bem pro trás. Feito pra cá. Vai no cá. Aí. Vem com os dois aqui de frente pra mim. Ó. Um. Dois. Ó. Três, ó. Certo? Três, ó. Isso. Isso. Aprender depois, né? Aprender depois. Ele vai pedir pro senhor conversar tudo de novo. Aprender, né? Aprender, né? Bota a moda e no botão. Bota a swing agora. Olha o jogo na casa. Bem, minha. Fica parado. Bota a moda e no botão. Bota a swing agora. Bota a swing agora. Agora é o jogo na casa. Bota a moda e no botão. Bota a swing agora. Tá bom, tá bom. Eu saí lá da Bahia, o lugar onde eu passava, a estrada ficava vazia, ele ia vindo da unha, ele ia indo da unha, que tinha negócio cheio, deixava pro outro dia, o padre largava da missa, a moça largava da cria, o pai de moça dozela, me dava de freguesia. Vamos embora, vamos embora, camarada, pelo mundo afora, pelo mundo afora, camarada. Música 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 Música